A Câmara dos Vereadores de Terezina aprovou por unanimidade um projeto da Prefeitura para atribuir à Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos a responsabilidade pela regulamentação das empresas que trabalham com a coleta de lixo na cidade. A intenção é melhorar a distribuição dos serviços na capital. O projeto de lei transfere para a CERT a responsabilidade de regular, normatizar, controlar e fiscalizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares de Terezina. Na prática, o projeto aumenta a fiscalização sobre a coleta do lixo na capital. Segundo o presidente da Agência Municipal, a partir de agora, a A7 passa a trabalhar em parceria com a Sendur, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto com as Superintendências de Ações Administrativas. A A7, com certeza, chega para disciplinar, para normatizar, para regulamentar e fazer as exigências que forem cabíveis para a gente bem servir a comunidade terezinense. Também foi aprovada a criação de um plano de cargos, carreiras e salários para a A7. A mudança permite que a Prefeitura de Terezina convoque mais oito concursados de um certame da agência, feito ainda no ano de 2021, para atuar na fiscalização da coleta de lixo. O concurso se finda no dia 1º de junho. Então, agora nós temos tempo, no último momento, para chamá-los. Técnicos, sanitaristas, engenheiros, técnicos que podem exercer a profissão de acordo com o concurso que passaram. Neste ano, os trabalhadores terceirizados que realizam os serviços de limpeza, capina, varrição e coleta de lixo em Terezina, paralisaram as atividades duas vezes em reivindicação ao pagamento de salários. O lixo espalhado pela cidade incomodou, e muito, a população. Ficou, sim, muito lixo acumulado, muitos animais rasgando e um mau cheiro enorme. Péssima, a catiga no meio da rua que a gente andava, em todo lugar, muito lixo. Segundo o presidente da A7, a meta, agora, é que a coleta seja mais eficiente, para que não ocorra novamente esse tipo de problema. Terezina tem a fama de ser uma cidade limpa, bem cuidada, sempre teve, nas diversas administrações do passado remoto, do passado mais presente, e queremos continuar com essa qualidade. Então, a A7 chega exatamente com esse intuito. Esperar, né, que de fato essa atribuição para a A7 se configure realmente numa cidade que não tem mais esse tipo de problema, que a gente viu por duas vezes já este ano, né, gente? Obrigado. Obrigado.